Todos conhecemos a imagem de um leme de navio da Era das Velas. Eles são sempre grandes, com raios e alças, localizados na popa do navio, no convés de ré. Oficiais de azul circulam ao redor, comandando seus homens. Ocasionalmente, observamos um homem ao leme, mantendo o curso estável do navio em um dia sereno. E em outras vezes, vemos equipes de homens lutando contra ele, puxando e empurrando o máximo que podem para manter o navio seguro durante as tempestades mais severas. Mas enquanto a imagem do leme do navio é tão popular, para muitos de nós a pergunta permanece. Como ele realmente acaba direcionando o navio? Essa foi uma das perguntas que me fiz quando visitei os estaleiros históricos em Portsmouth, a casa do HMS Victory, que é um navio de primeira linha da Era Georgiana, e claro, o famoso navio Almirante de Nelson na Batalha de Trafalgar, com mais de 100 canhões e um deslocamento de 3.500 toneladas, ela estava entre os maiores e mais poderosos navios de sua época. Então, tenho certeza de que você pode imaginar o quão difícil teria sido para dirigir um navio tão enorme, especialmente em águas agitadas, ou ainda pior, em uma batalha, onde o leme do navio teria sido uma das partes mais importantes de todo o navio. E todo o processo, todo o processo depende disso. Uma única peça. Um pedaço de corda. Como pode observar, a Roda da Vitória é, na verdade, duas rodas, unidas por uma grande barra de madeira. Enrolada nela está uma longa corda, que desce por dois buracos no chão do converse. Então, você pode ver, conforme a roda é virada para este bordo, o lado esquerdo da corda é puxado para cima e se enrola na roda, enquanto a corda direita se desenrola e cai abaixo. Ao virar a roda para bombordo, a corda esquerda se desenrola enquanto a direita enrola. É uma coisa bastante simples, mas para ver como esse puxar e soltar de cordas se traduz em direção, precisamos segui-las abaixo do convés. Logo abaixo da roda, no convés superior de armas, dentro de um escritório do navio, a corda desce reta. E o que mais me surpreendeu aqui foi que a corda, apesar de passar por uma parte ocupada do navio, também estava completamente exposta. Não há revestimento de madeira ou metal ao seu redor. Está simplesmente aberta ao ar. Ela continua por esta sala do teto e, novamente pelo chão, até aqui, no convés central de armas. E é aqui que a corda se conecta ao leme do navio. A corda que vem do teto se divide imediatamente. De cada lado, a corda é levada ao longo do teto até o lado do navio. Aqui, ela é enrolada em outra barra, sendo mais controlada, sem espaço para deslizar ou se mover. Em seguida, ela retorna e é direcionada a uma trilha mais segura. A trilha leva ao centro do navio, passando por teares, e retorna. São os laços presos à grande barra preta. Esta barra é o leme. E o leme se prende, é claro, ao leme do navio do lado de fora. Então, à medida que a roda é girada acima, uma extremidade da corda é arrastada para cima, o que puxa o leme e o balança pelo convés, girando o leme. Se está curioso sobre o leme ser puxado e varrer o convés, os postes brancos que vê são adições vitorianas ao navio. Eles não estariam lá quando ela estava realmente sob vela, e então não haveria nada para bloquear a passagem do leme. E como você pode ver aqui, o leme também corre ao longo do mesmo trilho que a corda, garantindo que ele não balance demais, ou pior, saia do lugar e quebre as cordas. Agora eu entendo que isso ainda pode ser um pouco difícil de imaginar em nossas mentes, com todas as diferentes direções que as cordas estão indo, e como isso realmente se conecta à roda acima. Então, para ajudar a simplificar a questão, decidi fazer uso da minha impressionante habilidade artística. Agora, pode parecer que eu contratei um artista profissional, ou talvez até mesmo, você sabe, uma equipe de engenheiros na produção deste diagrama. Mas eu asseguro a você, meu querido espectador, que esta peça é puramente de minha própria criação. Neste exemplo, o navio está sendo virado para a direita, para este bordo. Para isso, também viramos o leme do navio à direita. Assim, a extremidade direita da corda cai, e a esquerda é puxada para cima ao redor do volante. Conforme o movimento continua, e você pode ver isso refletido aqui pelas minhas belas setas desenhadas em verde, o leme é puxado para a esquerda. E como o leme fora do navio está ligado ao leme, ele vai para a direita, e o navio vira para este bordo. É um sistema muito simples. E como você pode ver, a capacidade de dirigir o navio depende literalmente de um único, consideravelmente fino, levando tudo em consideração, pedaço de corda. Isso o torna especialmente vulnerável em batalha. Não apenas a roda em si pode ser destruída, mas a corda exposta pode ser cortada em qualquer ponto. De fato, na Batalha de Trafalgar, isso realmente aconteceu quando a Roda da Vitória foi estilhaçada por um pedaço perdido de tiro de canhão. Quarenta homens tiveram que ser realmente retirados da batalha e levados às pressas para o leme, onde eles o moviam manualmente para frente e para trás, com ordens sendo gritadas para eles de cima. Isso também ocorreu no mesmo momento caótico que o almirante Nelson foi baleado e disse que enquanto ele estava sendo levado para os conveses inferiores, ele parou para orientar os homens que estavam montando aquelas cordas temporárias, porque era uma tarefa tão vital para a sobrevivência e funcionamento do navio na batalha. Mas, claro, em uma sociedade mais ou menos pré-industrial, não se pode esperar que o sistema seja muito mais complexo do que isso. Lembre-se de que a grande maioria deste navio e todos os outros navios georgianos não foram feitos por máquinas, mas à mão. Cada pedaço de madeira é meio que feito sob medida para aquele papel específico. Não veríamos designs mais modernos de rodas e lemes de navios, sabe, com hastes de ferro e engrenagens e coisas do tipo para manter tudo junto, em vez de um único pedaço de corda, até meados do final do século XIX, quando tal trabalho em metal complicado era possível na escala industrial necessária para construir um navio de guerra completo. O HMS guerreiro, primeiro navio de guerra de casco de ferro do Império Britânico, construído em 1860, com um grande motor a vapor, ainda utilizava um sistema de direção baseado em corda. Embora ele realmente tivesse várias rodas em vários convezes, e isso concedia um pouco mais de segurança do que confiar, como o Victory fez, em apenas uma roda. Então, aí está. É assim que o leme de um navio realmente se estende para baixo e controla o leme, permitindo que o navio navegue. Na próxima visita a Portsmouth, questionaremos sobre âncoras e o cabrestante. Mas até que esse momento chegue, eu sou e permanecerei, meu caro espectador, seu mais humilde e obediente servo.